Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Logo no início da minha vida eu observei que eu tinha dois tipos de emoções. Umas eram causadas pela situação, por aquilo que eu estava percebendo objetivamente. Por exemplo, quando um sujeito me assaltou na rua, encostou a faca na minha barriga e perguntou se eu era cearense. Eu falei, pô, e agora como é que eu vou saber? Cearense é ele ou cearense é o cara que ele quer matar? Tudo depende disso. Eu falei, não, e ele foi embora. Quer dizer, ele estava correndo atrás de um cearense. Não encontrou o cearense, não matou ninguém. Então, por exemplo, esta é uma situação imediata, não dá tempo de você criar uma representação mental da coisa. Então você tem uma emoção que responde a uma situação objetiva. E tem outras emoções que são causadas por pensamentos e imaginações. Por exemplo, essas que eu estou mencionando agora. Você começa a pensar as coisas e começa a montar, por exemplo, um sistema de impossibilidades na sua cabeça. Às vezes eu convido pessoas para vir aqui, ou pessoas daqui mesmo que moram em outro estado, ou que moram no Brasil. Eu digo, vem passar um tempo aqui. Você vai ser feliz, nós vamos conversar, aqui tem um monte de livro para você ler. E o cara, não, mas para viajar eu preciso fazer isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro. Isso ele precisaria resolver a vida inteira dele, antes de ele fazer uma viagem, que só pode lhe fazer bem. Então você constrói aquele sistema de impossibilidades, e isso evidentemente causa uma emoção depressiva. Ou, quando você começa a imaginar coisas que podem acontecer. Não é isso? Por exemplo, você tem um inimigo, ele te odeia, bom, ele pode estar atrás da porta, ele me esperando uma faca, com um revólver, ele pode mandar uma carta bomba, ele pode botar um veneno na minha comida, ele pode sequestrar meu filho. Você começa a pensar tudo isso, você fica com medo, evidentemente. Então, eu comecei, vamos dizer, a separar a ideia, o que que era exatamente a emoção, do que que era o conteúdo representativo que a provocava. Vocês vão se lembrar daquilo que eu mencionei nas primeiras aulas, o teste com o baralho, as cartas vermelhas e azuis. E você vê que ali há, evidentemente, uma emoção envolvida. Tanto há uma emoção que aparece o suor na mão do sujeito, que é, vamos dizer, uma das marcas mais características de uma emoção. E você via que a reação baseada naquela emoção imediata tendia a ser mais adequada à situação e a ter um melhor resultado do que a resolução do problema através da sua representação mental supostamente racional. Então, isso nos mostra, de uma maneira mais clara, que o que geralmente se entende por emoção não é emoção. As pessoas estão misturando, muitos autores eminentes misturam a emoção com o conteúdo representativo que a produz. Então, eu comecei a perguntar, mas o que é propriamente a emoção? O que é a emoção considerada em si mesma, liberada da confusão com os elementos representativos? E eu vi o seguinte, a melhor maneira de você definir a emoção é dizer que ela é a reação do ser completo, do ser humano total, em face a um objeto. Ou seja, a emoção não é uma reação localizada. Ela toma posse de você inteiro. Em que sentido isso poderia dizer racional ou irracional? Bom, racional tem que ser sempre, porque se trata, vamos dizer, de uma repercussão. E a repercussão é proporcional ao seu estímulo, evidentemente. Então, nada pode haver de irracional na emoção. Ao contrário, ela funciona como se fosse uma caixa de ressonância. Não é, Júlio? Então, quando, por exemplo, você vibra uma corda de um violão, o tímpano do sujeito vai vibrar proporcionalmente. Eu digo, as nossas emoções também são proporcionais. O que pode haver de irracional não é a emoção em si, é o objeto dela. Por exemplo, como se fosse, aparece um tigre na minha frente, e eu tenho medo dele. Uai, o tigre não é realmente temível? O tigre vem a mim com alguma boa intenção? Ele, o tigre, chega assim pensando, Não, está aí o sujeito, ele está encrencado, eu vou prestar o dinheiro para ele. É isso que o tigre vem fazer? Não, ele vem comer você. Então, você ter medo do tigre é a resposta adequada. Mas eu posso simplesmente pensar num tigre. Ele não tem tigre nenhum e fica aterrorizado. Ou seja, a emoção responde proporcionalmente ao objeto. Agora, quem coloca o objeto para que a emoção responda? Pode ser a percepção, pode ser a imaginação. A percepção pode cometer algum erro por deficiência de atenção. Quer dizer, você prestou atenção pelo lado errado, e você obtém, então, uma percepção inadequada da situação. E a sua emoção vai responder proporcionalmente ao que você apresentou a ela, que é uma percepção inadequada. Não é isso? Por exemplo, você ouve passos e você supõe que é um ladrão que está dentro de casa. Isso é um raciocínio que você fez. O raciocínio é que está errado. E a emoção responde ficando com medo. Eu digo, mas a culpa é dela? Não. Foi o seu raciocínio errado que provocou a emoção. Então, você pode cometer algum erro na percepção, não na percepção em si, mas no raciocínio com que você a representa. Então, você oferece uma imagem errada para a emoção. Agora, se o objeto apresentado à emoção é puramente imaginário, foi totalmente construído por você, então, é claro que a margem de erro é maior. Acontece que, na vida, nós não podemos nos orientar somente pelas percepções. Tem muitas coisas que nós não vemos, mas a respeito das quais nós temos que tomar alguma atitude. Então, nós temos que representar imaginativamente a situação. E aí, você pode cometer erros e você vai oferecer, então, a você mesmo uma representação errada e a sua emoção vai responder proporcionalmente. Então, essa ideia de que a emoção faz parte do irracional do ser humano, essa é uma ideia completamente irracional, porque não corresponde à realidade do que é a emoção. A emoção é simplesmente uma reação integral do ser, não é uma reação particularizada. Quer dizer, não é o seu corpo que tem a emoção, não é as suas ideias, é você, é a pessoa inteira. Então, é evidente que é através da emoção que nós sabemos o estado real da pessoa, o estado integral dela. Porque como a emoção é uma resposta integral, então, é a pessoa inteira que está ali presente. E é justamente através do conhecimento das nossas emoções que nós sabemos quem nós realmente somos. Não através dos nossos pensamentos, porque, afinal de contas, você pode pensar uma coisa, você pode fazer uma sequência inteira de pensamentos sem acreditar numa só linha do que você está dizendo. Nós podemos construir pensamentos totalmente hipotéticos. Nós podemos imaginar uma história inteira sem nos identificar com ela. Por exemplo, quando você mente, nós só conseguimos mentir porque nós conseguimos imaginar como os outros vão imaginar certas coisas sem que nós próprios as imaginemos assim. Se não pudéssemos fazer isso, não conseguiríamos mentir. Não é isso? Um teatro. Como é possível você representar uma peça de teatro se você não imagina uma sequência de emoções que você pode imitar sem você compartilhá-las totalmente, mesmo que você use o método Stanislavski, porque você não está repetindo as emoções do personagem, você está repetindo emoções suas do passado, a sua memória afetiva, que exteriormente dão um efeito igual ou parecido com o das emoções do personagem. Então, tanto o raciocínio quanto a imaginação podem se destacar daquele núcleo pessoal que diz eu e assume a responsabilidade do que está falando. Mas as emoções não podem. Não tem jeito de você sentir medo, ou raiva, ou esperança, ou tristeza sem você saber que é você mesmo que está sentindo aquilo. Então, são somente as emoções que nos informam a realidade do nosso estado. Só que tem a pergunta, o que provocou esse estado? Você está reagindo a alguma coisa que foi percebida com exatidão? Ou você está reagindo, vamos dizer, a um pedaço, a um fragmento que você erroneamente tomou pelo todo? Você está reagindo, vamos dizer, a uma hipótese imaginária que você concebeu com exatidão, com realismo, ou está reagindo a uma fantasia da sua cabeça? Então, quem erra é assim. A percepção em si mesma, ela não erra. O que erra é, vamos dizer, o raciocínio. Então, duas coisas podem errar, o raciocínio e a imaginação. A percepção não erra e a emoção também não erra. A percepção não erra. Por quê? Porque ela não tem nenhum elemento nem racional e nem irracional. A percepção em si escapa desta divisão. Então, o que erra são as faculdades construtivas da mente. Quer dizer, o raciocínio constrói uma sequência, sequência de cirurgia, ou a imaginação que cria uma sequência de imagens, às vezes com a presunção de que essas imagens correspondem a uma realidade externa, e às vezes sem isso. Então, é aí que pode haver o erro, é aí que se introduz a irracionalidade. A irracionalidade só pode estar no raciocínio ou na imaginação, que é também uma forma de raciocínio. Presta atenção que já Aristóteles falava do silogismo imaginativo. Quando você junta duas imagens, ela automaticamente produz uma terceira. Ou produz uma resposta. Está certo? Você vê que o cineasta soviético, Sergei Eisenstein, toda a técnica dele é a técnica do silogismo imaginativo. Quer dizer, você junta duas imagens, onde vai naturalmente suscitar na imaginação do espectador uma terceira. Então, ele uma vez fez um teste, ele filmou um ator parado, assim, olhando para baixo. E daí, cortou e intercalou várias cenas. Apareciam a cara do sujeito e um prato de comida. Depois, a cara do sujeito e um tigre feroz avançando para ele. A cara do sujeito e uma criança sorrindo para ele. E todo mundo que assistiu fala, nossa, como esse ator é expressivo. Mas ele não estava expressando absolutamente nada. Quer dizer, a expressividade foi criada como um silogismo. Você juntou uma imagem com outra imagem, então, criou imaginariamente uma terceira, você acabou vendo expressões faciais que o ator não tinha de maneira alguma. que acertou isso é o silogismo imaginativo. Então, tanto o raciocínio quanto a imaginação são funções construtivas. E na função construtiva, você constrói o que você quer. Então, você não está obrigado a seguir no seu raciocínio nenhuma determinação real. Você pode raciocinar a partir de premissas completamente inventadas. E na imaginação também, você não está obrigado a seguir o real. Você constrói a coisa do jeito que você quiser. A história é sua, o show é seu, você vê do seu jeito. Então, o que só pode haver irracionalidade na função construtiva. Na função meramente reativa, como a percepção e as emoções, não pode haver. Porque o erro está, quer dizer, na reação inadequada ao objeto. Mas quem apresentou o objeto? A emoção não pode apresentar um objeto para si mesma. O objeto só pode vir ou da percepção, ou do raciocínio, ou da imaginação. Então, você vê, este é um erro que se consolidou por muitos anos. Há muitos séculos. desde o tempo, desde o tempo, Descartes tem essa coisa de que as emoções são a parte irracional. Se você começa a interpretar as coisas assim, você vai ser levado a tantos e tantos e tantos e tantos erros. E o primeiro dos erros vai ser que você vai interpretar o teste do baralho ao contrário. Você vai confiar no que você está pensando e não na reação, na emoção imediata que você teve. Quando ela é que está no certo. Ora, esta concepção das emoções com uma parte irracional, ela remonta precisamente a René Descartes. E René Descartes, como nós estávamos vendo na última aula, é o filósofo mascarado. Ele é exatamente como Maquiavel. E René Descartes